Líder Nacional do Partido Democrático, Hamuto Khosarani Bibileu, celebra a Missa Eucaristia da Massacre Tahu Ben Craraz e a Capela Craraz, município de Viqueque. Líder Nacional do Partido Democrático, Hamuto Khosarani Bibileu, celebra a Missa Eucaristia da Massacre Tahu Ben Craraz, município de Viqueque. Maksai finalidade Rai Timor-Leste je tan hukun rasikan. Maksai finalidade Rai Timor-Leste je tan hukun rasikan. Maksai finalidade Rai Timor-Leste je tan hukun rasikan. com o Lácona Amorclada que está a grupos de honra banheiros e tal, o homem relém com filho de família se que são tragéria por um e a Israel é uma tragédia de banal mas de hoje que tem ter uma tragédia a roupa tragédia para o Láconis Tinha com os olhos no alto e o baixo. E então não importa o senso nem, Rai Caradas e o Guai. Mãe morta-lhe-a. Quando tirou-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Quando tirou-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe- ou seja de política, sem a matéria ou seja de vida, ou seja de mágica. Não é a moça para martir o sida da unha polígica, não é valo saída na estandes política, mas é coitado que a tua sida quer que sida cata, suporta e te preocupa muito. O que nós somos? O que nós somos? O que nós somos? Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL